É isso aí galera do Arerê Geral, noite do Procuro Brinco, toda quinta-feira com a banda Labúria. Estou aqui com o Edestourado, pivou de tudo, né? Está estourado a música, né pai? Procuro Brinco, a galera todo mundo procurou. Carnaval, caixa de pé. Pô irmão, graças a Deus, quero agradecer a sua presença, dessa galera do Arerê Geral aí. Está aí nós aí toda quinta-feira, e a galera está abraçando aqui, né? Comecei a música no Carnaval, o que vamos, o que está lotado aí, o bicho vai pegar aqui. Além do Procuro Brinco, tem várias músicas novas, né? Mas que recentemente, qual delas pode você ir cantando, você pôr essa aqui também, a Baleia? Não pode faltar, porque é isso aí? Rapaz, a galera está buscando essa música, a gente chama Baile, por favor. A Baleia, que já está abraçando, está tendo uma boa citação. Essa aqui é a Baleia, isso aí é a Baleia, a Baleia, a Baleia. Você está chegando muito forte aí no mercado, aproveite aí. Então, Carnaval, vamos mexer, então hoje aqui também não vai ser diferente. Agora a palinha para encerrar, o Procuro Brinco, a Baleia de Chiara. Procuro Brinco, Procuro Brinco, Procuro Brinco, Procuro Brinco. Procuro Brinco, Procuro Brinco, Procuro Brinco. Procuro Brinco, Procuro Brinco, Procuro Brinco. Procuro Brinco, Procuro Brinco. Se não for pedir mais, eu gostaria que em geral, cantasse essa música comigo A voz do povo é a voz de Deus Prepara, prepara Prepara, prepara Prepara, prepara Prepara, prepara Aí meninas Prepara, prepara 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 Te gostei Caramba, salvador Ative as minhas filhas No meio da fúria Perdi que eu peguei Na fúria Na fúria Na fúria Na fúria Na fúria Pra curar o banco Pra surir Prepara Pra curar o banco Pra surir Força Meu Deus O que é 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 O que é isso?